moto pra mim é paixão mais que isso é um sentimento de libertação a real não importa o estilo eu acho que a moto sempre me conecta comigo mesma com as coisas que eu gosto quase que como uma válvula de escape nessa vida louca que a gente vive hoje a minha parceira é a triunf street scrambler acabou de ser lançada no brasil chega para completar a família de clássicas da triunf que hoje já conta com sete modelos você já deve ter ouvido esse nome scrambler esse é um conceito de moto que vem de uma época que nem existiam tantas categorias como tem hoje os caras pegavam as motos remanescentes da segunda guerra e colocavam um guidão largo escapamento alto teneus off-road era uma opção pauta da obra e virou febre quando eles começaram a disputar corridas de enduro a street scrambler é baseada na street twin que é o modelo de entrada da triunf das clássicas eu adianto que essa é uma moto muito divertida o estilo fala por si só e da década de 50 só ficou visual porque ela é muito mais refinada do que você imagina o câmbio é de cinco marchas e a embreagem é absurdamente macia porque tem um sistema que alivia o esforço na alavanca isso também te ajuda na cidade e não cansar sua mão daqui na cidade a gente troca de marcha o tempo todo a street scrambler é equipada com o mesmo bicilíndrico de 900 cilindradas refrigerado líquido ele gera 55 cavalos impressionantes 8.1 kg de torque e é muito legal pilotar essa moto porque esse torque todo ele já aparece em baixas rotações a partir de 2.750 giros o velocímetro analógico mas tem uma tela digital com computador de bordo e traz vários dados inclusive um conta-giros na traseira os amortecedores são mais longos mas a suspensão foi revisada para aguentar uma terrinha de leve a scrambler ela tem controle de tração e freios abs ambos podem ser desligados é importante dizer que numa estrada de terra é importante que se desligue o freio abs porque a moto precisa dar uma derrapada para que ela consiga se manter na trajetória e você não toma um tombo se você também quiser uma estrada de terra tem um pouco mais de gripe aqui na pedaleira dá para tirar essa borracha eu gostei muito da ciclística dessa moto eu achei ela bem ágil nas curvas bem fácil de pilotar independentemente da altura do piloto porque o assento é baixo então a gente vai numa posição bem confortável escapamento duplo é alto é uma característica desse tipo de moto esse aqui tem um ronco bem gostoso mas como todo bônus tem um ônus ele esquenta bem a coxa direita mas tudo em nome do estilo e falando nisso a moto é cheia de detalhes chama muita atenção ela custa 41 mil 990 reais por isso mesmo eu acho sempre que dá para melhorar então eu acho que ela poderia estressar um pouco mais ela vem equipada com rodar o 19 na dianteira e aro 17 na traseira com pneus metzler com câmera e eu acho que nessa faixa de preço já pediriam pneus sem câmera a trance tem uma linha de mais de 150 acessórios se você quiser customizar a sua moto mas pra mim do jeito que está ela já está linda demais a estrada era uma delícia de pilotar vai bem na estrada em cara bem uma terrinha e certamente pode ser sua parceira para os rolês na cidade a vantagem é que as clássicas ainda não caíram no gosto da bandidagem se você gostou do vídeo se inscreve no canal deixa aí seu like e até a próxima tchau